Eles são 3 milhões de imigrantes espalhados pelo mundo. Na bagagem, trouxeram danças típicas, valores, tradições, além da fé muçulmana. Tem significado para nós, porque todos os tambores que você vir, cada um tem uma parte do Senegal. Conheça a vida dos senegaleses em Passo Fundo. Gente de produção, com a educação acima do limite nosso, que não tem, é incrível. Nós todos viemos de fora, então vamos também dar oportunidade para quem quer vir para cá. Eu sou gaúcho já.